Cid Belar, vem pra cá Cid Belar Vamos ver como é que tá o negócio aqui com o Cid Belar Cheguei Pra ser feliz As vezes é mais fácil reclamar da sorte Do que na diversidade ser mais forte Pedir carinho sem cidad Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Talvez a chave seja a simplicidade Por que não vê como lição O exemplo de superação De tantas pessoas O tudo as vezes se confunde com o nada O sol me desce da misteriosa estrada E não tem como calcular Não é possível planejar Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso O quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar do coração Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita O que é que faz a vida ser bonita A resposta Onde é que está escrita Pra ser feliz Pra ser feliz O quanto de dinheiro eu preciso Como é que se conquista o paraíso Verdadeiro sorriso Brotar do coração Pra ser feliz Se mora assim Concílio de Belar Sei que seu coração Falou de mim Eu sei que ele falou Que eu tô fazendo falta Ele falou também Que sem mim tá difícil A noitada Seus amigos não tão ajudando Sei que seu coração Gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu e você chorou É, eu sei que seu coração É, eu sei tá difícil Mas se me perguntar Como sei tudo isso É que eu não tinha esquecer É que eu também passei Por esses maus bocado Sofri, eu chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebrando fora de hora E nem cê tá passando agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Sei que seu coração Gritou por mim Na última moda sertaneja que o DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava A saudade bateu A saudade bateu e você chorou É, eu sei que tá difícil Mas se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocado Sofri, eu chorei, largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei Bebrando fora de hora Que nem cê tá passando agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri, eu chorei, largado E não te esqueci Não, não, não Também passei E te liguei Bebrando fora de hora Que nem cê tá passando agora Ligando a cobra Chorando Querendo me amar Chorando Querendo me amar Se liberar Se liberar Meu querido Calisto Não se preocupa Tá vendo essa televisão aqui? Tua Do jeito que tá ali A gente tá aqui Ó, esses dois caras Dois caras bonitos não Um bonito e outro mais ou menos Ah, nós É eu e você Eu bonito só se nascer de novo Eu bonito não Você não tem jeito não O cabelo tá parecendo um capuz de algodão É, eles dizem que é cotonete Pintaram o cabelo dele de branco Cabeça de cotonete Mas ficou bom Essa pintura ficou boa Mas agora eu não quero começar contigo, mas não Esse troféu aqui é seu Cindy Belar Obrigado Você merece É uma homenagem Do terceiro polo musical Que a gente tá fazendo pros cantores Porque merece mesmo Beijo pra vocês Muito obrigado Que Deus abençoe nós todos E desculpe aí pelo Pelo O esquecimento da letra Vai com Deus Deus abençoe Cindy Belar Tem um cantor lá atrás Tu entrega pra ele lá É isso aí, gente